Música Na frataceira o mundo me espera um mês Se considera como um fico de irmão Não me perdi, é uma pão, me coloque até o dor Só pra virar, tem aberto na cabeça E foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi Música Na fraticeira, como uma grande a minha vida Quando se cocina, é aquela animação Pra virar, ver, 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 ver E dançando, é aquela animação E foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi A MENSAÇÃO A MENSAÇÃO A MENSAÇÃO A MENSAÇÃO